Sejam bem vindos a mais uma parte da campeã dos alas aqui no canal do zang Então hoje eu estou aqui testando pela primeira vez uma gravação com o OBS Studio Eu espero que o vídeo fique com uma qualidade boa tão quanto ficava na NVIDIA Embora eu ache que eu não consiga gravar em 1080p no OBS Porque o máximo que ele deixa eu colocar é 720p Mas se eu conseguir descobrir um dia como é que faz para colocar 1080p eu coloco Mas por enquanto acho que só vai ter 720p no HD aí Caso você assista no 1080 eu peço desculpas Bom então na última parte se eu não me engano a gente fez a defesa de Corinthos aqui né Que a gente foi atacada pelos Separatistas que estão extremamente fortes E hoje o plano é continuar atacando eles né Porque a facção está ridicularmente forte Então vou começar pegando essa cidade aqui do... Da Dacia aqui né, Macedonia na verdade Me aproximando cada vez mais aqui de Constantinopla Porque Constantinopla vai ser um circo extremamente difícil com o exército que eles tem ali É... vou ocupar, não vou devastar Pode colocar esse aqui, demole isso Porque olhando esse exército aqui que está em Constantinopla Vocês podem ver que a infantaria ali ó Aquele corizinho que parece um ouro aqui ó, esse aqui Significa que a infantaria deles é tier 3 Ou seja, ela é uma do grau mais alto de infantaria Acho que não tem tier 4 E essa aqui é tier 2 E a mais forte que eu consigo pegar com os Allans é essa aqui Que é tier 2 Essa aqui é tier 1 Então a dele é muito superior a minha né É meio isso que eu quero dizer Então isso vai tornar as coisas deveras complicadas pro nosso lado A minha frota... Ela está aqui se recuperando né Mas daqui a pouco vou mandar ela de volta pra... Tretar Pega esses barcos aí pra ajudar a gente E se não me engano eu não passei o turno na última parte né Porque... Meu dinheiro aqui está bem baixo Será que tem alguém aqui cuidando dessa... Aila Essa cidade aqui Um exército cheio de rebelião aqui Vou sair de perto Eles que vão atacar a cidade aí Não vai ser eu Tá, então vou passar o turno aqui Que eu não passei ainda Coloca aqui e aqui Aí depois vou liberar esse aqui pra dar vários atributos aí E ordem pública pra província e local Ah, perdão No próximo turno posso começar a usar meus agentes aí também Pra começar a danificar a Constantinopla Se a gente pegar essa cidade aí A economia deles vai embora E também é um excelente ponto de defesa Pra galera que vem ali do... Do mar ali Ou da parte de baixo ali Que eu não sei o nome da região Desculpa Tchau 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 Eu vou tentar assassinar aquele sacerdote deles ali Senão ele vai ficar tentando espalhar a religião dos separatistas Itália quer casar com a cidadã aqui Bom, ela é bem ruim na verdade, então pode ficar, meu querido Ela tem 20% de chance de ter um filho bastardo Quer ficar pulando a cerca, né Até morreu alguém de causas naturais aí, infelizmente, hein Tá, dessa província aqui, tem Marcianópolis aqui, né Acho que se eu tacar eles, eles vão recuar para aquele lado Então já me ajuda Tomando um pouco de atrição aqui por causa da neve Mata aqui eles E aqui agora, vocês tem guardação dessa cidade aí, meus queridos? Não muito A plantaria sua tá tão fraca quanto a minha, né Então peraí que a gente já vai brigar Aqui eu poderia colocar o ouro, né Mas seria deveras complicado com o meu alimento negativo Então primeiro vamos construir isso aqui O poço Vou deixar convertendo a cidade aqui Embora eu acho que não vai dar tempo Cérdica pode construir Esse bem de alimento já vai ganhar aqui, né Então vou construir esse aqui Coríntios, falta 6 turnos para converter Assim como a Tessalônica Então por enquanto temos que ficar de boa aqui Pega mais um desse barco aqui Deixa a cidade nível 2 Alexandre ainda falta muito para melhorar A rebelião não atacou aqui Tenta fazer uma emboscada aqui Vamos ver se ela traiu eles Porque avançar aqui por baixo está tão complicado quanto aqui por cima Bom, mas você pode ficar aqui em Tessalônica Qualquer coisa você fica mais perto para ajudar aqui A defender dessa cidade que vai ter rebelião, né Acho que vai demorar para vir outro exército Atacar a gente aqui embaixo Então vamos aqui brigar contra Essa facção aqui da Macedônia, né Destruir esse exército deles Não vai dar para transformar o avassal Porque infelizmente eles têm cidade de Rômulo aqui em cima ainda Mas já ajuda eliminando esse exército aqui Vamos lá Ok, o tempo está seco do jeito que a gente gosta para matar romanos Vamos atacar daqui mesmo Porque eu tenho 3 catapultas Quantos mais eles se aglomerarem aqui Mais dano a gente vai causar na formação deles Esse exército aqui não está brincadeira não É em quesito de poder de fogo Vou colocar esse negócio explosivo aqui Que é muito bom para machucar grandes quantidades de infantaria Minha Steam abrindo do nada para variar Talvez não apareça porque eu não coloco para aparecer o overlay Mas às vezes eu aperto o shift e a Steam está abrindo Por algum motivo que eu ainda não sei Sendo que é shift tab Bom, cavalaria, provavelmente vocês não vão ser usados O general também já quer cavalaria Então, espera aqui Os pikemen vêm para cá Vocês vêm aqui Vocês atrás deles Cavalaria vêm para cá Vocês dois têm que acertar aqui Vocês miram os arqueiros E os arqueiros se aproximam aqui para atacar fogo nas coisas Vamo lá Duas catapultas e elas tiveram a capacidade de errar todos os tiros Na torre inimiga Bom, o general deve saber se matar aqui Então Vamo pegar ele O inimigo tem encontrado nossos unidades Vamo os, por favor, bloquear essa espécie de fogo Ele não irá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo pegar fogo na torre de qualquer jeito Vamo atirar em outras coisas aqui Arqueiros Lateral aqui Tiro pesado Pode pegar todas as fantarias aí Tem 7 vivos e os generadores não morreram ainda 5 Ah, que demorou pra morrer, hein? Tá, vocês podem mirar cada um e um grupo de arqueiros aqui Só pra causar terror neles mesmo Preparo aqui uma investida Agora acho que a batalha já vai acabar Tem muita catapulta pra eles conseguirem controlar, velho, não tem como não Mas até a toa ele tá viva Ainda tá falando que tem mil Aonde eu não sei Só que todo mundo já desistiu Mas vamos adentrando, vai que a gente descobre Aqui ó, uma galera aqui Fogo neles As cavalarias podem brincar de perseguir aí Eu vou ter que passar aqui com as cavalarias, né? Porque... Tem a barricada ali Obviamente que eu posso mandar uma de vocês aqui atirar na barricada Será que eu consigo acertar um mega tirambaço ali naquela galera? Vamo ver Falcando essa catapulta aqui é absurdamente grande, velho Acho que é aqui, hein? Certinho, velho Nossa, calma aí, vou acertar um agora perfeito aqui, ó Um pouquinho mais pra cima aqui, ó Ó, ó, ó Zang artilheiro Pó, vira pedaços Galera cai até dura, velho Explosão Vocês podem ficar, tipo, aqui atirando eles Porque eles não tem arqueiro Vamos conquistar essa tonha aqui que tá atirando a gente Vai, cara, a gente tá pegando fogo Então, vamos trazer aqui um grupo de pikemen Pra fechar aqui Agora é um pouquinho mais pra trás aqui, né? Senão eles vão morrer Até a gente chegar lá Warriors Eager for blood At battle A ver que eles já chegam aqui Não tem problema Os pikemen estão chegando aí Vocês estão por enquanto Põe um monte de escaramuça aí Faz a formação aqui Traz um desses grupos pra cá Vem pra cá Cavalarias Vem conquistar essa tonha aqui agora Não falta muitos A maioria desejou vir atacar aqui por baixo Então faz o seguinte Vocês ficam aqui agora Essa puta aqui já matou 645 Será que ela é forte? Yes! Finalmente! Alô? Isso Tudo Tudo Obrigado. Ah tá, eu mando uma resposta que o senhor recebe. Uh, caralho! Ok, deixa eu fazer um corte aqui, recebi uma ligação, desculpa. Tá, acho que não vai dar tempo de eu cerca eles aqui porque a situação está tão dramática para os nossos Pykemen aqui. Nossa, saca da puta, calma! Nossa senhora, velho, é uma bomba isso aqui, literalmente, velho. Tentando tirar eles aqui, para eles não morrerem. E ao mesmo tempo eu vou tentar cercar aqui mais essa galera aqui. Não deu tempo de pegar a torre lá, mas tá tudo certo. Vem para cá, cerca eles por aqui. Vai se pressionar essa galera aí. Ai, catapulta, tá acertando mais na gente do que neles. Uma das nossas unidades já usou toda a sua amunição. Essa catapulta faz muito estrago, velho. E é muito legal de você usar ela no campo de batalha, igual vocês viram ali eu atirando com ela. É muito legal. Sério, eu não sabia da existência desse botão aqui de ativar a habilidade automaticamente até hoje. E é muito útil, para catapulta atirar com mais frequência. Agora acabou para vocês, gente. Começa a correr aí, velho. Tá vindo tiro de catapulta, é granada, é uma loucura aqui, velho. É flecha, é bomba. Nossa, velho, sai fora daqui, velho. Flecha nas costas, tem fantaria vindo ali, ó. Nossa, velho, sai daí, velho. Cavalaria. Isso, vai embora, velho. Não tem como lutar contra isso não, gente. Essa catapulta vai ser essencial no surco de Constantinopla. Não posso perder ela de jeito nenhum. Ok. Uma vitória decisiva para nós aí, muito bom. Estamos mais perto de Constantinopla. Vamos ocupar para ganhar reposição. E agora estou literalmente colado na cidade deles aqui. Se eles quiserem sair para me atacar, eles conseguem. Demore isso aqui. Carinha de... Reconstruir isso aí, né? Não vou ter dinheiro para assassinar esse cara aqui, provavelmente. Também não tenho level para converter ele a nossa causa, infelizmente. Aqui o saneamento está baixo. O posto só está level 1 também, né? Tem que estar level mais alto. O que está dando notificação aqui? Tem que estar com pouco alimento. Assim, realmente. Estou construindo uma fazenda aqui, velho. Aguenta aí, velho. Deixa eu colocar vocês os seus devidos cargos aqui, né? Porque... Como assim, meu filho? Você está sem marido? Casa, sei lá... Casa com esse... Casa com esse malandro aqui. Quantos anos você tem? 62? Ah, tem 65. Vocês vão se amar, velho. Tenho certeza que vocês encontrarão o caminho para o amor. Você acha que esse jogo aqui não tem nada de cupido, velho? Você também está sem marido, mas você também não consegue pegar um. A arte da conquista é para poucos. Minha frota está pronta, não. Só no próximo turno. Quero utilizar. Quase vindo aqui, tem que se chamar o Império Romano em vassalo, hein? Eles estão sem guarnição. A bagagem aqui está com pouco de exército. Tem que se chamar eles em vassalo. Seria bem útil, eu acho. Nada mais justo, né? Será um governador? Então coloca... Aqui pode dizer corrupção. E aqui para aumentar sua defesa, caso você tenha que defender. Acho bem difícil, já que ninguém vai vir atacar a gente aqui agora. Somos a única facção existente no mundo. Então, se você quiser... ... ... ... ... ... ... ... ... Amém. Amém. Tá, consegui casar com o cara aqui. Ok. Bom, agora o circo de Constantinopla. Será que eu já tenho força pra fazer isso? Isso aqui é o que? Uma frota? É. Eles abandonaram o exército que tava aqui, né? Então agora só sobrou a guarnição que tá bem fraca. E contra essa galera aqui, acho que eu não vou ter problema nenhum pra lutar. Porque são exércitos terrestres, né? Pô, são exércitos marítimos. Então, atacar aqui Constantinopla fica tranquilo pra mim. O que eu posso fazer na cidade que me beneficiaria? Aparentemente nada com os meus agentes. Eu poderia trazer esse outro exército aqui pra ajudar, né? Embora eu acho que nem precise. Mas vamos fazer o circo com esse aqui que tem as catapultas. É, realmente é só frota aqui, um bagaço. Tem bastante catapulta na frota deles, o que pode ser um problema pra mim. Porque catapultos fazem a diferença, né? E dependendo de onde ele colocar elas, vai ser um problema. Deixa eu ver se eu consigo trazer outro exército aqui. E quem sabe eu já consiga até resolver. Aí, pronto. Aí eu já resolvo essa situação aqui. Tá, não perdi minha catapulta principal ali e já tá valendo. Ainda assim, matei a frota inteira, que é o que importava. Por isso que eu dei resolução automática. Se eu tivesse lutado, a frota inteira não ia morrer. Tá, pode reparar isso, tira isso, tira isso, isso, isso aqui. Repara isso. Aqui pode converter a cidade, conseguir uma fazenda. Por enquanto eu vou deixar esse cara aqui perto, porque eles tem esse exército aqui embaixo. Que pode ser um problema. Tentar assassinar o general deles, que parece estar em um level abaixo do 1, então... Tá, deu certo. É bom que a gente fraquece esse exército dele, assim ele fica com o pé atrás de atacar a gente. Vamos avançar aqui, pra eu descobrir onde mais que eles tem cidade aqui. Provavelmente uma boa parte dessas regiões aqui, né? Pra eles estarem tão fortes assim. Mas a principal aqui é a Constantinópolis perderam. Pior que parece que não, eles estão em pouca cidade mesmo. Agora, como é que eles estão fortes, eu não faço ideia. Vamos pegar essa aqui, que aumenta a influência da nossa religião. Ahn... Alexandria, o que eu posso colocar pra você? Coloca isso aqui e a gente põe alguma coisa aí pra dar dinheiro, sei lá. Aqui eu posso colocar fazenda, já que o alimento tá baixo aqui. Tá, acho que é isso que dá pra fazer. Império Romano, quer virar meu vassalo? Por que você não viraria meu vassalo? Se é 36 eu sou força 1, velho. Respeita, rapaz. Pô, tem um monte de esposa boa aqui, hein, velho. Várias esposas boas aqui pra... Ah, esse aqui perdeu uma areia, infelizmente. 45 aninhos. Casca esse cara aqui, ó. Quem mais tem aí? Cadê essas outras esposas que o jogo falou que eu tenho? Se não aparece. Não pode ainda, só tem 17 anos. Segui lá, bicho. Tá, só esqueci de mexer aqui com os caras da emboscada. Porque como aqui é uma... Seria uma ponte, no caso, né? Eu nem precisaria fazer emboscada, na verdade. Vou deixar ele só aqui, ó. Certo? Se ele for atacado... Eu acho que a gente pega uma batalha de ponte aqui. E é melhor do que uma emboscada, na verdade. Não vou nem fortificar, nem nada. Vamos ficar quietinho aqui. E passar o turno. Puxa, doença tá se espalhando que nem louco ali na Britânia, hein. Todos os exércitos ali estão doentes. 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 A rebelião pode ser em Constantinoplo mesmo, pra minha sorte, facilita bastante o meu trabalho. Aí eu vou subir com esse exército ali agora pra terminar de matar a Macedônia ali em cima. Mas eles ainda tem um monte de exército cheio aqui, pra minha alegria. Os caras tiram exército sei lá da onde, não sei se essas rebeliões também tem manutenção em 25%. Me casamos aí com um nobre. Quem mais tá sem marido? Eu vou arranjar marido pra todo mundo, aqui é o Zen Cupido hoje, velho. O programa aqui hoje é o programa do Celso Porcioli, pra conseguir namorado. Esse que é o programa aqui que a gente tá tendo hoje. Tá, recrutar campeão aí seria bom, afinal eu não tenho nenhum, né? Só que aqui meu alimento já tá a menos 20. Porque eu não tenho nenhuma das outras duas cidades. Então ficaria meio complicado de construir esse agora. Mas todos aqui vão consumir alimento, né, de qualquer forma. Bom, mata esse exército aqui pra mim. Na verdade já voltou ali uma facção ali que matou a cidade da Macedônia pra mim. Então eu vou seguir aqui atacando os separatistas. Se bem que eu poderia ir por cima aqui também, né, como eu falei, que ia ser mais fácil. Pra chegar no meu objetivo. Afinal a campanha dos alans já tem sei lá quanto tempo que a gente tá jogando ela, né gente. Aí tá tudo devastado aqui, basicamente. Eu tenho que pegar a província inteira? É, Sarmatia Asiática. São essas três aqui. Tá, vamos pegar você aqui então. Entre em marcha aí, meu querido. E vamos lá. Vamos lá como se não houvesse amanhã. Aí você aqui vai atrapalhar eles pra eles não tentarem me seguir. Porque senão eles vão tentar atacar um exército no mar ali. Tá, não conseguiu. Não tem problema, a gente tem mais outra gente aqui. A chance é menor ainda, porque eles já tentaram fazer alguma coisa, mas vamos lá. A gente jogou a X-Coin. A gente sabe que é possível acertar até 5% de tiro, então. Então acho que vou ter que atacar, né. Como é que tá a guardação dessa Nicomédia aqui? É que tá pequena. E como temos um bombardeio de catapultas aqui, né. Não é problema pra gente. Tá, demora isso aqui, isso aqui, isso aqui. Põe a fazenda aqui. Vamos bot, porque não tem fertilidade nenhuma aqui, mas vamos mudar isso. Porque essa região com certeza teve muita devastação, né. Mas com o mod aqui da irrigação a gente consegue resolver isso. Frota, preciso de você ir lá do outro lado agora. Já temos um desafio aqui na frente. Tessalônica. Como é que tá o alimento aqui? Zero. Zero fica meio difícil pra mim, né, meu consagrado. Vou melhorar aqui o pool dos peixes. Pra eu ganhar algum alimento. E vamos lá bombardear mais um exército aqui do Império Romano. Na verdade eles têm uma frota grande pra caramba. que tem um porto militar aqui? Cadê? Ah, porto militar level 4, velho. Tá pra pera, mano. Mas se eu não atacar também eu... Acabar me ferrando aqui, porque ele vai vir com outro exército, né. Então calma aí. Como é que tá a situação do mapa aqui? Se eu atacar do lado contrário ao mar, eu consigo ter vantagem as frotas dele, porque eles vão ter que desembarcar pra me atacar. As catapultas eu não vou conseguir fazer nada, né. Porque se eu atacar esse aqui contra 4 catapultas, vai ser meio complicado. Mas acho que dá sim. Bora lá. Tá chovendo, eu não quero. Porque eu quero queimar meus inimigos. Vamos ficar aqui o tempo seco. Vou atacar dessa região aqui, né, que eu falei que é contrário ao mar. Talvez eles coloquem os barcos aqui por trás de mim. Mas até lá a gente vai ter conseguido causar um belo estrago aqui com nossas artilharias. Então, projetos de fogo. Projetos explosivos pra você. Pykemen, eu vou evitar usar vocês, porque vocês estão bem machucados da última batalha. Então, vamos separar a galera aqui. Arqueiros aqui. Cavalarias aqui. General aqui. Começa, pausa. Todos vocês vêm pra cá. Vocês miram aqui na torre. Na verdade, deixa eu fazer um retagol aqui. Vem um de vocês pra cá e um de vocês pra cá. Pode mirar... Na infantaria deles aqui. E essa habilidade aqui vai ficar ativada automático, né. Precisa atirar rápido. Arqueiros. Então, ele tá queimando já. Então, agora vamos mirar nos projéteis deles aqui. Na verdade, mais nas infantarias. Vamos lá, pra cima deles. Joguem seus projétil, suas lanças, o que for aí. Faz parkour. Lança nas costas, lança nas costas, lança nas costas. Vocês não jogarem. Essa torre já foi destruída. Essa torre já estoura. Minha cavalaria. Para vocês, pode colocar a flecha pesada aí. O que for aí? 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 Eu vou deixar as cavaleiras após aqui para pegar eles. Já recarrega aqui também. Ela já matou 376 velho, como? Vamos, desembarca aí. Se vocês ficarem com a catapulta no barco, não vai dar para fazer nada. O alcance dela também é bem alto. Ela inclusive já tem alcance para me atacar se ela quiser. Vamos evitar isso sim. Vamos ter que pegar esse project aqui. Perseguir project é a pior parte. Está tudo dando certo aqui. A gente vai perder uma galera. Desbarcou todo mundo. Perfeito. O general também pode ir para cá. Avança. Nem sinal do general deles ainda. Desbarcou todo mundo. Pentante. Ah. E aí, ó Cachicou muito aqui e volta... Tá, já me livrei aqui do grupo de arqueiros deles... Peraí, eles viraram de frente, não dá para atacar eles só estariam de frente com cavalaria... A nossa arma faltaria bem fraca... Eu vim para cá vocês... Até com essa galera ali que está isolada lá atrás de artilharia... ... 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 Vamos ocupar essa região aqui também, pode reparar essa aqui, demora essa aqui, eu vou deixar o porto, porque vocês já viram que a guarnição que ele dá ali é muito boa para a defesa, então vai ajudar bastante. O importante é não ter que apagar o nosso caminho até chegar ali na região que eu tenho que conquistar, né? Porque pegando aquela região a gente acabou a campanha, e começar uma campanha que está há muito tempo no canal já está mais que na hora de acabar, né? Eu mesmo estou cansado de ver só cavalo no meu exército, quando você tem que atacar as cidades. Então vamos só passar o turno aqui, peraí, governo general, põe a autoridade. Estou mandando esse espinhão para ele dar uma olhada como é que está a região lá que eu tenho que conquistar, né? Corpo comercial, quer me pagar? Ok. Dinheiro é sempre bem-vindo. A frota deles vai atacar a minha, vamos lá brincar um pouquinho então de frotas, né? Ok, é uma batalha na névoa aqui, o que torna as coisas um pouquinho mais difíceis, né? Mas vou colocar aqui os arites na lateral, e aí a gente vai avançar mesmo só quando os arites estiverem de perto de dar a volta no exército deles. Porque se os arites chegarem perto o suficiente para pegar eles, a batalha é nossa. O general fica aqui atrás, porque essa batalha de mar é bem fácil o general morrer. Então, começa. Todos vocês vêm aqui. Inclusive eu já quero derrubar esse barco aqui, porque é bem perigoso isso aqui de fogo grego. Então, por favor, os dois navios de catapulta aí, mirem nesse barco aqui. Vocês já tem alcance, tá? Pode começar a atirar. Isso. Mas que a parada enquanto vocês atiram, tá gente? Não tem essa de ficar andando não. Vamos dar aqui uma investida nessa galera aqui. Dar uma investida aqui, antes que o nosso barco pegue fogo. Que já tá pegando fogo, na verdade. Só preciso dar mais uma porrada. Se der tempo Ae, já derrubei esse aqui. Consegui derrubar o deles também a tempo. Você passa aqui, derruba essa galera aqui. A galera não conseguiu apagar o barco aqui a tempo. Quer dizer, apagar não, botar fogo mesmo. E aqui dá uma investida na lateral do barco do general deles. Porque ele tá ocupado demais brigando com o outro barco ali. Já era. Já era. Derruba essa aqui. E aí Derruba esse aqui. Flanqueia essa galera aqui. Flanqueia esse daqui. Flanqueia esse daqui. Você também pode vir aqui ajudar a flanquear esse daqui. Mais uma porrada com sucesso aí. Apaga o fogo do barco. Última investida aqui para derrubar o último catapulto deles. E acabou-se. Se esse era seu trunfo, já era. Para vocês, Flanqueia aqui, como eu pedi. Oh caramba! Key shift e clica com o skill. Obrigado. Beleza. Estou quase fugindo já. Barcos pegando fogo. Aqui e ali. De preferência eu queria ver esse barco aqui destruído também. Que bom que vocês são muito bons de mira, gente. Essa aí já era. É isso que eu falo. O importante é você ter barcos de arete. Eles fazem a diferença total nessas batalhas. O problema é que agora eu não vou ter uma frota para defender ali as regiões. Porque ela já está machucada de novo. Uma batalha e ele está morrendo. Pior que eu nem sei mais quanto tempo de vídeo que eu fiz porque toda hora eu esqueci de colocar o timer para voltar a contar aqui. Quem que é meu herdeiro da facção? Eu não tenho um. Eu não tenho um herdeiro. Será esse o fim da minha linhagem sem um herdeiro? Que triste, mano. Porque a cidadã aquela não tem influência para conseguir ninguém para casar, velho. É, bicho. Eu não tenho um herdeiro não. Sem querer eu fechei a tela aqui. Não sei se deve ter aparecido na tela do B.S. Sei lá. Está tendo uma rebelião na Tessalônica aqui, né? Ignora. Temos um objetivo a cumprir, meu cara. O bom é que eu não estou tomando a atenção de andar nessas regiões aqui do mar, né? Demora isso daqui. Converte a cidade aqui. Assinada, não é da minha província. É bem longe essa província, na verdade. É bem longe essa província, na verdade. Tá, essa facção tem as cidades aqui para baixo também que eu vou ter que conquistar lá. Essa parte boa eu já posso ser encrutada aqui, né? Porque meu porto está aqui em cima. Então eu vou terminar de matar essa frota aqui. E eu vou recuperar já um pouco do meu exército. Tudo bem longe essa p oldeira. Tudo bem longe essa província. O que eu coloco você? Eu coloco aqui para melhorar sua frota. Mais moral contra os romanos, esse aqui aumenta a integridade, esse aqui também aumenta a integridade. Aí nós viemos para o patrullar no meio da reposição melhor. Na verdade aqui que eu vou poder recrutar unidades melhores, eu não estou no porto militar ainda. Agora sim, olha o tanto aí. Vamos pegar aqui 5 barcos desses, na verdade não, só ficar 4 mesmo, vamos pegar 2 fogo grego. Tá, essa aqui de corpo a corpo é bem melhor do que a barca que eu tenho aqui. Com essa frota eu fico invencível, com essa aqui que estava Tier 1 já estava quase invencível, por causa da galera do Aret. Imagina agora que eu tenho um barco Tier 3 para recrutar ali. Eu subiu de level, coloca aqui e aqui. Governador. Sei lá, coloca no Azagyptus aqui. Por isso final. Um desejo que o direito é comparação melhor psicológica. At conjuntos... ...todos... Não se ligaram sobre o direito. Não, mas sabe... ... não há que ter decisiones semel. Nós sempre podemos ver. Obrigado pelaigration em todas as dessas direções。 Então é só a cor comercial mesmo, Péria Romana. Não abusa, não. Pontos, quer declarar a guerra em mim? Lá vem. Os separatistas estão demais, viu? Doença? Aonde? Quer casar? Não, pode casar, meu querido. Toda hora que eu aperto o S que eu fiz alguma coisa, acaba aparecendo a tela do OBS aqui na minha tela. Ixi, aqui é por causa do porto aqui da Sage Squalor, né? Bom gente, mas acho que o vídeo já deu tempo aqui, porque eu esqueci de apertar o timer várias vezes, então eu vou encerrar essa parte por aqui. A gente continua na próxima, estamos chegando finalmente na cidade que falta pegar. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans aqui no canal do Zang, até a próxima e falou! Tchau! Tchau!